E eu lembro naquele dia... Gente, aqui é fazendo comida no fogão além, adorando o rei dos reis. Olha só o presente que Deus me deu lá em São Paulo. E no mesmo dia que eu comecei a profetizar, eu tinha que fazer uma live. E eu fiz uma live, e tava louvando. Eu sou uma menina que estava na live, né, ela morava bem longe de mim. E ela não conhecia a minha história, pensava... Eu não preciso transformar pedras e pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo eu sou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar O teu anjo vai me alimentar E te adorar É mas, é mas, é mas, é mas, é mas, que extra Eu posso não ver Eu posso não ver Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Nessa oração eu sei Senhor Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras e pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso Nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo eu sou Pelo poder e sangue de Jesus Eita glória Eu e toda minha família Pode se levantar e se levantar Mas o maior é aquele que nos trouxe É que parece lutar E o nome dele é Jesus Nessa vez Isso é pra que eles te impedem Ei, Jesus Que é a guerra Que te louvarem Tem as cruzações É mais que esta vez Eu posso não ver Eu posso não ver O amanhã Mas hoje eu sei Pois Eita Deus O Senhor me leva lá de baixo Daquela caminhonete Enquanto eu gritava, por favor E Ele mesmo foi lá e me ensinou lá de baixo Tchau 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 Tchau